Música Bem vindos a mais um jogo para o especial Guerra Secretas E nesse programa eu vou falar sobre Futuro Imperfeito Esse aqui é o grande maestro Aqui a parte de trás Quase que um Um Conan Hulk Bem, quem acompanha As histórias do Hulk As revistas da Marvel Deve conhecer essa saga Futuro Imperfeito que ocorreu nos anos 90 Ela foi criada Pelo Peter David e contava O que aconteceria Se daqui a 100 anos O Hulk Meio que tivesse Enlouquecido Com a mente do Banner Ele tivesse mandado tudo a merda A humanidade E vai falar Eu vou ser o rei daqui Vou matar todo mundo E é o que ele faz Ele mata geral Vários heróis morrem E tanto que ele tem uma Uma sala de troféus Com capacetes Máscaras Armas Só para lembrar dessa época Que ele destruiu tudo Ele se transformou no rei Num novo rei Bem Dos anos 90 para cá Essa série foi retomada Algumas vezes O personagem foi retomado Esse Hulk Que se transformou no maestro Ele foi bem aceito Tanto pelos fãs Quanto pelos escritores A última versão Que eu lembro Que eu tive contato Na verdade Bem recente Ela aconteceu No Homem-Aranha em 2099 Que saiu nas mensais No início do ano Que o O Miguel O'Hara Depois da Saga Aranha Verso Ele para em 2099 Mas no 2099 Errado O mundo do maestro E acaba trazendo ele Para o nosso presente Eu não sei Como que vai se desenvolver Essa história No pós-Guerras secretas Mas aqui a gente volta Volta para esse universo Basicamente a gente tem Aqui só para mostrar Uma planta do Do museu Do maestro Contando Mostrando os principais Artefatos Que ele tem guardado Essa aqui O O mundo do maestro Na verdade Chama distopia Onde é cercado A um deserto Gama também Que no meio Tem a cidade De Esmeralda Meio Mágico de Oz Mas inverso Bem A mulher Hulk É uma Mulher da De uma certa Da resistência Contra o maestro Ela encontra Um velho Andando no meio Da Do deserto O Odin Leva ele Para a cidade Onde A gente vai conhecer O que é a resistência Bem no subterrâneo De um bar e tal Aquelas coisas bem Básicas de De investigação E aí Quando ele chega Lá embaixo Esse novo Esse resquício De um universo Anterior O Odin Não é o Odin Na verdade É só o maestro Tirando o sarro De todo mundo E Achando a oportunidade Perfeita De matar Geral Quando ele invade Essa resistência Ele descobre O líder Que é o Coisa É um outro Coisa Mas acho que não precisa falar Quem que é Não é o Benguin Mas ao invés de matar Todo mundo Ele acaba se aliando A essa resistência Na ideia De Ir para um outro Para um outro Distrito Do Battleworld Para pegar a armadura Do destruidor Para dominar Seria uma armadura Que daria Ela já é invulnerável Ela é super poderosa Com o maestro A ideia é que Isso Transformaria Ele praticamente Num deus E ele poderia Bater de frente Com o destino E Ele Dominar O mundo De batalha Por que não Ele já é um maestro Todo poderoso Já matou todos os heróis O que é matar Mais um Mais uma pessoa Super poderosa Bem Para isso Ele vai para um universo Análogo Ao universo do Thor Ao Valhalla A Aos mundos Ligados ao Thor Lá ele vai A gente vai conhecer O Ulick O gigante Ulick O Odin Tem uma outra personagem A Ruby Na verdade Falei besteira Essa aqui Não é uma versão Da mulher Hulk vermelha Ela chama Ruby Acabei de lembrar Deve ser uma filha Do Ciclope Com a Com a Emma Frost Que se transformava Em cristal Agora a filha dela Se transformou Num Ruby E depois a gente vê Que ela também Emite rajadas óticas Não é falado Mas agora Pensando É completamente claro Bem Enfim A gente tem o Coisa A gente tem a Laila Miller Do X Factor Todo mundo se junta Para tentar resgatar Essa armadura Do destruidor Qual que é a ideia Da resistência Se aliando Ao maestro Bem Eles não vão conseguir Matar o maestro Mas se o maestro Ganhar Essa super força E enfrentar O destruidor E enfrentar O doutor destino Ele pode Ou morrer Contra o destino Ou matar o destino Nas duas hipóteses A distopia Ela fica livre Da influência do maestro Pelo menos Uma influência direta Então é interessante Para a resistência Que isso ocorra Então Essa A história vai se desenvolver A partir disso Tem algumas Alguns acontecimentos Algumas viradas De roteiro Na verdade É engraçado O roteiro Dessa história É do próprio Peter Tate Por isso Talvez Que os personagens Estão bem retratados Eles são É Eles não É uma Releitura Dos personagens Eles O maestro Principalmente Você Enxerga ele Mesmo a Laila Miller Nas primeiras edições Que ela aparece Depois ela fica Meio apagada Mas ela Aqui é uma capa Uma das capas Da revista Ela Ela tem muito Da Laila Miller Do X-Factor Os desenhos Do Do Greg Miller Também são Muito bons Enfim É uma história Bem legal Eu acho que Vale Vale a pena ir atrás Mesmo Mesmo com uma conclusão Uma conclusão controversa Como Eu acho que Eu já disse Em outro vídeo As taíns Do universo Da saga Guerras Secretas Elas não podem Influenciar Diretamente Na saga Principal Então Qualquer coisa Que ocorra Que possa Impactar demais As guerras secretas Ela tem que ser Inutilizada Isso é Meio broxante Mas se você Ignorar isso E aproveitar a história O desenvolvimento Da história A gente pode Encontrar histórias Bem interessantes Como foi Essa do futuro Imperfeito Achei Eu gostei mesmo Tem uma história Segunda historinha Ainda Essa terceira história Do que o maestro Aparece no mundo No mundo de batalha Ele apareceu Brevemente Na história Do Inumanos E também Numa historinha Pequena Da Battleworld Que saiu Dentro da revista Edistinção Nessa Edistinção Ainda Aparece O surfista Prateado Uma história Bem pequenininha Mais de quebra-pau E é nessa Mesmo que o maestro Realmente brilha E Bem É uma história De porradaria Com um fundinho Assim De discussão Sobre ganância Poder E O que é a liberdade Como Até onde a gente Luta pela liberdade Que é interessante Esses Esses pontos É um roteirista bom Peter David Sabe trabalhar Com o que tem E mesmo Com os impedimentos Da saga principal Ele consegue Entregar Uma Uma história Bem bacana É outra revista Que acho que vale a pena A leitura Ela não é essencial Como Basicamente Nenhuma tainha Essencial Nesse Nessa saga Guerras Secretas Mas se você gosta Do Hulk Se você gosta De uma De uma boa história Vale a pena ir atrás Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Curtam O vídeo Assinem o canal Comentem aqui embaixo O que vocês estão achando Da saga O que vocês estão achando Da O que vocês acharam Da história O que vocês estão achando Dos vídeos Façam comentários E tal E também A companhia Tapioca Mecânica Que a gente tem Sempre matérias E análises Diariamente Saindo no site Vou ficando por aqui mesmo E bons quadrinhos